Santo António Santo António Uma terra portuguesa A luz chega ao visitante Ai, 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 ai Suas casas tão branquinhas Como anda a tradição Sua gente é honesta Mas tem em bom coração Ai, Santo António, terra sem paz És um cantinho lindo lindo de cantar És um cantinho lindo lindo de cantar Minha terra é tão linda Ai, ai, ai É terra dos meus amores Ai, ai, ai É corrasão de lixão Ai, ai, ai É a linda aldeia das flores Ai, ai, ai Ai, Santo António Terra sem par É do cantinho lindo lindo de cantar É do cantinho lindo lindo de cantar